Atenção Palmeiras, atenção Flamengo, atenção Atlético Mineiro, acabou, chegou o Internacional, o Papa Tudo, o Papa Títulos chegou no futebol brasileiro. E precisamos, óbvio, dessa vitória, né? A gente não pode deixar de vencer o Lanterna do Campeonato Brasileiro, o time que não vence a 11 partidas, o time que não conquistou uma vitória sequer no Campeonato Brasileiro ainda. Isso que a gente já está chegando aqui na nona rodada do Brasileirão e o Vitória sequer conseguiu conquistar uma vitória, né? Fazendo jus ao seu nome. Como é que é a história? Menos de quatro não comemoro hoje. É difícil, porque o Intern não faz quatro. Mas eu acho que o Alário hoje vai se encantar, vai pedir música no Fantástico aí. Menos de quatro aí não estou comemorando. Passa errado do Vitão. Roubada de bola, vem o time do Vitória, botou na frente, Vitão se recupera no lance, chuta, a bola explode no Lucas Esteves e acabou errando o Thiago Maio, passa para dentro da área e o chute, o gol! Gol do Vitória! William Oliveira de perna canhota! O Internacional aos oito minutos toma um gol! O Inter que não tomava gol nos últimos quatro jogos, uma rateada, mas uma cagada do Internacional, coisa que não pode acontecer. O Vitão tentou espanar a bola, chutou em cima do Lucas Esteves, a bola bateu nele de novo e o Thiago Maia não deu para entender o que ele fez. O Thiago Maia foi falhar bem longe do Flamengo, hein? É, uma atrapalhada da defesa do Internacional. O Vitão tentou lançar essa bola lá na frente, bateu no atacante do Vitória e ela sobrou para o Thiago Maia. O Thiago Maia, em vez de tirar a bola dali, que estava dentro da grande área do Inter, ele tentou um domínio com a perna esquerda e essa bola passa por cima da canela dele. Ele erra o domínio, ele está olhando para o lado em vez de olhar para a bola. Escanteio para a equipe do Vitória, lá pelo lado direito vai ter a bola levantada para dentro da área do Inter. Tem que tomar cuidado, Mateuzinho com a perna canhota para suspender essa bola lá na bagunça. Muita gente na pequena área do Inter, veio o levantamento no primeiro pau, corta de cabeça defensiva colorada. A bola vai sobrar outra vez com o Mateuzinho. Ele dominou, chamou a responsabilidade, roubou a bola do próprio companheiro. E aí roubada de bola do Internacional, tem que ser agora, o contra-ataque colorado. Segurou, prendeu no meio do campo. Pira! Tá daqui linda a bola para o Wesley, o Wesley, ele foi o marcador, faz o Wesley, faz o Wesley, faz o Wesley! Vamos, cara! Tira a bola do bota, deixa o que vir no meio! Boa! Foi um baita golaço, hein? Diga-se de passagem. Boa! Boa! No Internacional! Boa! O Wesley era a nossa esperança de gols! O Wesley era a nossa esperança de gols, era o que a gente queria. Agora, que passe açucarado! Agora, que jogada! Que tapa para o Wesley limpar o marcador e botar essa bola no fundo do gol e foi de um moleque de 16 anos! Gabriel Carvalho! Que jogada do estreante Gabriel Carvalho! O Alário conseguiu roubar essa bola no meio campo, ele e o Bruno Henrique fizeram pressão lá em cima. E aí ela sobrou para o Gabriel Carvalho. Ele tirou para o lado direito, driblou a marcação e viu a ultrapassagem perfeita do Wesley pelo centro do gol. Ele deu o passe rasteiro lá na frente, perfeito, milimétrico. O Wesley dominou, driblou o goleiro, só precisou botar para o fundo da rede. Domina Thiago Maia, pressionado pela marcação, entrega jogo para Vitão, lado direito defensivo. Sem muitas opções de passe, bola apertada para Malho, acaba desarmado. Ataca o Vitória pela ponta esquerda, Vitão! Vira! Corta a contramarcação, rebote, recupera o Vitória dentro da área. Eita! Tomou o gol e sete. Tomou o gol e sete. Uma falha estúpida do Vitão e do Mercado. O Vitão tenta espanar a bola, chuta em cima do jogador do Vitória. E o Mercado, ele é completamente envolvido pelo jogador. Na verdade, não é o Mercado, é o Thiago Maia, que acaba errando o domínio. O Alejandro gira em cima dele e gira. Eita, o Thiago falha! William Oliveira, que acaba marcando o gol do Vitória, né? Venceu o Fabrício, né? Chute rasteiro no canto. E aí toma o primeiro gol, né? O goleiro colorado. E aí vai virar um drama em Salvador, Alexandre. Vitória, 1x0. Outra vez, Mateuzinho, ex-Ipiranga de Erechim, posicionado para a cobrança. Pé esquerdo na bola. São seis jogadores do Vitória dentro da grande área colorada. Bola em curva para o centro da área. Corta pelo alto Wesley. A bola volta para o William Lepo, pela meia-direita. Combina com o Mateuzinho. Domina o Mateuzinho. Tenta alçar a bola na área. Fica na marcação com o Gabriel Carvalho. Contra-ataque para o Inter. Gabriel engana a marcação. Corta ela, meteu o passe. E aí, Gabi? Para o Wesley. Pintou o gol do empate no Inter. O Wesley bateu. Gol no Inter. 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 Deserto futebolístico do Inter. No meio de um momento onde nada parecia e não dava certo para o Inter. Um guri de 16 anos, aqui de Porto Alegre, em um contra-golpe, encontrou um passe mágico para o Wesley. Uma das poucas estrelhas que brilha na equipe do Inter neste momento. Para marcar o gol do Inter, driblando o goleiro. Adversário, inclusive, grande jogada na combinação. Gabriel Carvalho e Wesley. E falando em estrela, nasce uma chamada Gabriel Carvalho, um jogo e uma assistência para o guri de 16 anos, colar. Para tirar o Inter do sufoco, o guri do celeiro entra para mudar a história de Inter e Vitória no Barradão. Um passe maravilhoso de dar inveja a nomes como Alain Patrick, D'Alessandro e Companhia Limitada. Wagner Leonardo, colar. Muda o cobrador, capitão e zagueiro da equipe do Vitória. Exatamente, ele vai bater o zagueirão aí na bola. Posicionado Wagner Leonardo para fazer a cobrança. Expectativa e as esperanças do povo colorado depositadas no goleiro Fabrício. Wagner Leonardo fará a cobrança de Peca em 8 minutos e 56 da segunda etapa. Arbitragem alerta os jogadores, adverte para que não haja invasão da grande área colorada. Posicionado Wagner Leonardo junto à meia lua da grande área. Partiu para a bola, vamos Fabrício Leonardo na bola, bateu o gol. Gol da equipe do Vitória, bola do centro para a direita. Fabrício caiu para o outro lado e o Vitória vai finalizando a partida com Vitória. Com o gol marcado por Wagner Leonardo, colar. De pênalti. Ah, cara, o empate já era ruim, né? Não seria um bom resultado. A derrota, então, nem se fala. O Inter ressuscita, né? O Vitória na tabela, um pênalti batido no centro do gol, né? O zagueiro do Vitória, o Fabrício caiu, ele botou na rede. O Inter perde mais uma aí no Campeonato Brasileiro, né? Dois a um para o Vitória, Alexandre. O Inter não consegue achar o espaço. Bola para Malho. Hum, o passo saiu errado. Vem Leonardo pelo lado esquerdo. Tentou o passe lá para o Alejandro. Aí chegou o Vitão para cortar. Hum, o mercado tocou errado. Vem o Júlio de perna esquerda. Gol! Eita, baldaço. Gol! Do Vitória, William Oliveira. Numa rachada, numa saída errada. O Gabriel Mercado se complicou. O Vitória colocou essa bola para dentro da área. William Oliveira, de perna esquerda, fatiou, colocou no canto. O Fabrício não conseguiu segurar. Que rachada? A primeira rachada foi do Vitão. Depois o mercado não conseguiu fazer o domínio. A bola foi mais para trás. O chute era o Thiago Maia, que não conseguiu fazer o domínio. Não conseguiu fazer o domínio. O Alejandro dominou. Tocou para trás. O Vitória abre o placar. Aos oito minutos de jogo. William Oliveira, tranquiliza. Porque está dentro da baliza. Vitória um, Inter zero. Estamos indo para o final da tarde, início da noite de domingo. Os antigos vão lembrar de os trapalhões. Inacreditável. Uma pataquada, atrapalhada, do sistema defensivo do Internacional. O Vitão, com o pé mole, ali numa dividida, perdeu, se atrapalhou todo. E na sobra, o Thiago Maia tentou dominar uma bola. Bola enroscou nele. Lamentável. Falha conjunta. Inacreditável do sistema defensivo do Inter. E a derrota parcial que dói. Porque, porra, não foi o adversário que construiu. Nós demos um gol para o adversário, caramba. Escanteio para o Vitória. Está lá o Mateuzinho para fazer a cobrança. Já está autorizado. Cada um marca um ali dentro da área. Cruzamento para dentro. Chega afastando lá o Wesley. Wesley afasta essa bola. Bola vai ficar com o Mateuzinho. Dominou. Diabrado esse Mateuzinho também. Tentou o passo lá na frente. Deu de graça para Gabriel Carvalho. Vai, Guri. Avançou. Passou pela marcação. Bom drible do Guri. Boa bola. Enfiada para o Wesley. É só fazer. Passou pelo goleiro. Olha o gol de empate. Gol. 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 Gol do Inter. Wesley. O gol é do Wesley. Mas tem que saudar o Guri de 16 anos. Gabriel Carvalho. No jogo de estreia. Ele clarifica a jogada. Ele dribla. Ele enfia. Ele coloca. Ele pifa o Wesley. Calma, Baldasso. Ilude não. Calma, Baldasso. Levanta a cabeça e dá o tapa para o Wesley. Diz faz. O líder achou o empate. Quem sabe não ache uma vitória. Porque o Vitória está a 11 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O que foi, Baldasso? Não venciam ainda no Campeonato. Na verdade, 11 jogos juntando Brasileirão e Copa do Nordeste. É Wagner e Leonardo quem vai bater o pênalti. Ele é zagueiro e canhoto. Zagueiro e canhoto. Ele não gosta de canhoto batendo pênalti, hein? Ora que perca. Vai lá, Wagner e Leonardo, capitão da equipe. Autoriza Bruno Arleu. Concentrado. Wagner e Leonardo. Perna esquerda. Gol. Gol. Do Vitória. Wagner e Leonardo para sacramentar uma terrível tarde do Internacional em Salvador. Um terrível desempenho. Um jogo catastrófico. Constrangimento é mato. A torcida do Internacional não para de passar vergonha. Um time medíocre dentro de campo. Que foi, Antunes. Um treinador medíocre, mais medíocre ainda. Deixa eu poder trabalhar, pô. O Internacional, mais uma vez, sucumbe aos erros do seu treinador, que escala mal. Não treina esse time. Esse time é mal treinado. O que aconteceu com o Internacional? Não há desculpas. Não tem desculpas. Um time medíocre. O nosso time, o nosso Inter, apequenou-se. O nosso Inter é medíocre. Infelizmente, essa é a verdade se você não quer ouvir. O Vitória não tinha ganhado. E pega o Inter. E, claro, o Vitória pega o Internacional e sai lá da última posição. O pior time do campeonato ganha do Internacional. Um Inter medíocre. Deu uma mínima melhoradinha porque botou os guris no segundo tempo. Um time medíocre. O Wesley, dependência. Um time sem criação, um time que não marca, um time que levou um totó de bola do Vitória no primeiro tempo. Faliu! O Inter é um time falido dentro de campo. Uma estratégia falida. O treinador é um treinador falido no Inter. Ele não muda o esquema de jogo. O Inter é exposto todo dia. Eu estou aqui, vendo aqui no Premiere, os jogadores do Vitória batendo palma com a torcida do Vitória. Que vergonha! Deixa os caras comemorar, Antônio. É esse o time campeão. É esse o campeonato que o Inter iria disputar. Não tem desculpa de enchente, não tem desculpa de nada. Olha esse time do Vitória, vai ser rebaixado.